Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. O Vaqueiro de Alvane Almeida, que estava se apresentando aí, né, na categoria derby, aí nos animais que o Vaqueiro Negoettes corre. E o Vaqueiro de Alvane Almeida, ele estava correndo aí em três animais, mas entrou aí, se classificou aí no derby, com duas senhas, né, na Eman 6 e no cavalo Don Ronald Jack. Esses dois animais, né, o Vaqueiro de Alvane Almeida, se classificou, deu vagas aí de dois mil reais. E o Vaqueiro de Alvane Almeida que fez aí uma grande apresentação, né, aí na batida de senha, tanto na final também do derby. Era a primeira vez que ele correu nos animais e já entrou aí em dois animais, né, na corrida. E com certeza o Vaqueiro de Alvane Almeida irá correr neles também, na corrida do Fernando Lucena. E irá fazer aí uma grande apresentação, montando esses grandes animais, na montaria do Vaqueiro Negoettes.